Fala Digiascolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. E essa semana nós tivemos um episódio bem dark, com algumas cenas bem assustadoras. Então, para aqueles que não gostam de olhos aparecendo em lugares diferentes, olha, esse episódio aqui foi sim bem assustador. Então, antes da gente começar, deixa um like aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Vamos começar, então, falando sobre a nova personagem humana que foi introduzida durante a história desse episódio. Ela é uma menina estrangeira que é amiga do Kyoshiro, de certa forma. E ela veio em viagem para encontrar com o Kyoshiro porque ela conversa com ele direto. E ela tem uma conexão com ele. E ela, aparentemente, quer saber mais sobre ele. Porque ela é uma pessoa que adora aprender mais sobre muitas coisas. Em especial sobre o Kyoshiro, porque a gente descobre lá para o final do episódio que ela gosta bastante dele, né? O que acaba deixando até a Jellymon com bastante ciúmes. As duas ficam ali meio amigas, mas meio bravas uma com a outra. Então é bem interessante, porque ela veio de outro país, chegou no Japão, está procurando pelo Kyoshiro. Porém, a gente vê, desde o começo do episódio, que tinha um certo Digimon bem estranho, com muitos olhos vermelhos, que estava meio que se apossando do corpo de certos humanos. Ele estava usando esses humanos, colocando seus olhos vermelhos no corpo desses humanos. E daí ele obtia informações. E lembrem-se, obter informações, no caso de um Digimon, literalmente significa se tornar mais poderoso. E para os Digimons, obter informações pode vir de várias maneiras diferentes. No caso do Aismon, que é o Digimon do qual a gente vai falar daqui a pouco, ele obtém informações dessa maneira, usando seus olhos, observando as coisas, encontrando novas informações. Então é bem interessante que ele faça isso. Ele acaba encontrando essa nova personagem, que o nome dela é Emma, e ele meio que entra dentro da pele dela. E numa cena assim que foi bem assustadora, diria para vocês, ele literalmente puxa os olhos dela para fora do rosto dela. E ele coloca os olhos dela, que eram olhos azuis, nele mesmo. Ele prende os olhos dela nele, como se ele estivesse colecionando. Daí ele troca os olhos dela por olhos vermelhos, que são olhos do Aismon. Então os Aismon, o que eles fazem? Eles entram na sombra da pessoa. E daí eles conseguem colocar esses olhos no corpo das pessoas, nas pernas, nos braços, na cabeça, no pescoço. A coisa fica muito assustadora, fica muito bizarra. E a gente vê que o barulho que aqueles olhos fazem foi colocado daquela maneira para que ficasse ainda mais assustador. Então como eu disse, para aqueles que não gostam de olhos aparecendo em outros lugares e coisas desse tipo, esse episódio deve ter sido bem difícil de assistir, mas o que acontece é que essa menina acaba indo próxima dos escolhidos. Ela queria obter essas informações, ela estava meio que sendo controlada pelo Digimon. E eles acabam, depois de muito tempo, descobrindo o problema que estava acontecendo, graças à Ruri, que tem a rede social lá, onde ela consegue essas informações. E daí então, eles, vendo que ela passava por esse problema, ela estava tendo esses mesmos problemas, tentam ajudá-la, né? Então eles fazem várias coisas, até que, por final, eles conseguem livrar ela daquele problema. E ela meio que fica ali junto com eles. Então, ela ainda não foi embora. Existe probabilidade de que ela ainda apareça mais vezes nessa temporada? Muitas pessoas parecem que gostaram muito dela como personagem, então vai saber. Talvez ela, por sorte, acabe até conseguindo seu próprio Digimon. Porque não sei se vocês perceberam, mas ela é um dos primeiros, se não o primeiro humano mesmo, que sabe da existência dos Digimons 100% além dos escolhidos que a gente viu até agora. Isso é importantíssimo, galera. Mas agora, vamos para o próximo ponto importante. O Digimon que apareceu nesse episódio foi um Aesmon, que é um Digimon do nível adulto de evolução, e ele tem esse corpo enorme de escuridão, que é coberto por olhos vermelhos. E vocês observaram, durante a história desse episódio, que ele consegue se dividir em vários Aesmon menores que andam por aí, e dessa forma ele se espalha, ele toma controle das sombras dos outros, ele se esconde e por aí vai. Então, bem interessante, né? Para aqueles que assistiram Digimon Adventure 2020, vão se lembrar que o Aesmon apareceu naquela temporada com grande importância. Inclusive, ele chegou até a passar por evoluções diferentes e chegar no nível mega, o que não aconteceu nesse episódio. Uma coisa que aconteceu nesse episódio que eu achei bem interessante é que esse Aesmon falava, principalmente quando ele estava na forma onde todos os Aesmons estavam reunidos num corpo só. Ele falou bastante, né? Enquanto ele estava tentando se defender, se proteger ali dos escolhidos. Mas foi muito interessante a participação dele. Eu acho que a parte mais impressionante, na minha opinião, é o fato de que ele era extremamente bizarro, e ele fez o episódio e fica muito assustador, como eu já disse várias vezes. Parecia um filme de terror, literalmente. Era difícil, pelo menos para mim, de ver várias das cenas onde os olhos apareciam no corpo da pessoa e faziam aquele barulho, e a gente sabia que aquilo estava matando a pessoa aos poucos, e daí, de repente, surgia aquele pedaço de pele da pessoa que levantava com o olho assim, que era igual o que acontecia no corpo do Aesmon. Era muito estranho. E eles fizeram de uma forma muito filme de terror mesmo. Eu adorei, porque é isso que Digimon Ghost Game traz pra gente. Essa é parte importante dessa temporada. Foi super legal. Eu acho que esse episódio foi extremamente bem trabalhado em cima desse Digimon. E daí, lá pelo final, a gente vê que eles conseguem lidar com o Aesmon através de criarem uma luz extremamente poderosa, né? Que o Kano Aesmon usa. Todo mundo estava lutando contra ele. Essa luz tira o Aesmon de onde ele estava, acaba reduzindo ele a apenas um pedacinho bem pequenininho, que eles prendem dentro de um pote. E ele fica preso lá, ele tenta se explicar, mas eles até mencionam, ah, a gente vai ter que levar ele pra algum lugar pra ele ficar sob observação. Então, muito provavelmente, tem alguns Digimons que estão ajudando dessa maneira. Prende certo Digimon em certo lugar, ele fica lá, a gente fica observando ele, pra que ele não faça nada de ruim. Talvez o Clockmon e o Bakumon estejam trabalhando com isso, que é bem interessante, né? Mas eu achei a participação desse Digimon nesse episódio fantástica, galera. Mas agora eu quero falar só sobre mais uma coisa com vocês. Um ponto extremamente importante e que muitas pessoas vão deixar passar nesse episódio é o tema de verdade por trás de tudo o que estava acontecendo. Que é justamente esse Digimon, o Aesmon, se alimentando de informações através de espionagem. Ele ia até pessoas que queriam obter informações de outras pessoas e ele usava isso pra sua própria vantagem. E essas pessoas faziam isso mesmo. Elas estavam querendo ir atrás de informações e obter essas informações através de ouvirem ou principalmente observarem com todos aqueles olhos e tudo mais. E é curioso porque a gente teve uma nova personagem, né? Através dessa Ema, que tem uma grande conexão com o Kyoshiro. Inclusive, essa personagem já gostava de obter informações. Inclusive, o Kyoshiro disse que se ela ficasse interessada em alguma coisa, ela ia atrás até que ela conseguisse essas informações e tudo mais. Que inclusive ela pegou o diário do Kyoshiro, entre outras coisas. Por isso mesmo, aparentemente, ela veio até o Japão e por aí vai. E é interessante que a gente tem outro personagem nessa história que tem tudo a ver com espionagem e obter informações e ele não apareceu de forma alguma nesse episódio, que é o Espinon. Então, legal, né? Quem sabe ele tenha uma conexão com tudo isso, ele só não apareceu propositalmente. Ou talvez não. Tem algumas pessoas até falando que talvez essa Ema seja uma ótima escolhida pro Espinon. A gente vai ter que esperar pra ver o que acontece no futuro. Mas pelo menos por enquanto, apenas prestem atenção em todos esses personagens. porque pode ser que eles voltem a serem importantes no futuro dessa história. Vamos então pra prévia do próximo episódio. Vamos começar a falar da prévia do próximo episódio agora. Então, galera, vai estar cheio de spoilers aqui. Se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora. Tô avisando pra vocês não terem problemas com isso. Vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio, aparentemente, vai falar sobre algo, alguma coisa, provavelmente um Digimon, que está causando ferrugem. As coisas estão enferrujando, estão deteriorando por algum motivo. Eles estão tentando estudar o que tá causando isso. Em certo momento da prévia, nós vemos uma nuvem se formando no teto de um dos quartos, acho que do lugar onde o Hero mora. E a gente vê, em certo momento, também ele abrindo uma torneira e saindo uma água vermelha, da mesma cor da ferrugem, né? Um laranja, algo do tipo. Então, tem muitas pessoas acreditando que quem tá causando tudo isso é uma Aranamon. Aranamon, lá de Digimon Frontier. Pode ser que seja outro Digimon, porque a gente não tem um nome ainda. Mas Aranamon consegue causar chuva ácida. Então, talvez ela seja responsável por essas coisas que estão aparecendo na prévia. Mas é isso aí, galera. Essa foi a prévia e o episódio também. Digi Escolhidos, eu gostei bastante desse episódio. Primeiro, a animação tava muito boa. E também pelo fato de que nós tivemos um Digimon verdadeiramente assustador nesse episódio. Foi incrível assistir. Parecia que era um filme de terror mesmo, em certas partes. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Deixa tudo aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Eu deixo também um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Aguardo todos vocês pra todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.